Ah, eu não acredito nisso, meu irmão. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Tá de sacanagem! Vou cair aqui mesmo, galera. Vou cair, porque o filho da puta, ele tá cheatado. Tá ligado? E vai cair lá na... Carnival e arrebentando todo mundo. Vou cair aqui mesmo. Pelo amor de Deus, irmão. Tá de sacan... Pô, eu gosto de jogar o quê? Sábado e domingo. Meus melhores dias. Mas tá impossível, velho. Impossível! É muito nego cheatado, cara. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, filha da puta. Sai daqui. Ah, peguei a pior arma do jogo. Já tô puto já, hein. Hoje vai ser só no ódio, só. Comprei o Sunil, gravei uma gameplay pica pra vocês que vai sair aí no canal. Porra, e hacker na porra da partida, cara. Me fudendo quando não é hacker. É, é, é o jogo bugando, cara. Não fode, velho. Vamos aqui, vamos aqui primeiro. Vou trocar. Ah, não, defensor. Tá de sacanagem. Vai pegar essa doze aqui. A nossa chance é agora. Em dezembro de 81... Botou os ingleses na roda. Bora lá, bora lá. Foda-se. Tomou muito. Caralho, maluco. O maluco tá jogando no Viva Voz aqui, ó. Meu Deus do céu. Vou ficar surdo. Caralho, deixa eu montar esse cara aqui, velho. Você não fodeu. Boa, moleque. Tô invisívelzinho. Tô che... Ah, maldade. Fazer maldade é muito bom, meu irmão. Fazer maldade invisível é gostoso. Tá aqui. Tá ali, tá na escada. Bora, seu merda. Seu merda. Me trava não, filho. Me trava não. Calmou. Pensei que esse cara ia me derrubar. É TikTok! Faz um TikTok aqui que tu vai ver, seu merda. Tô puto, hein. Quero saber de mais nada. Emocionou? Olha lá. Cara, teleportando pra cacete, hein. Hein, dona Dani? Teleportando pra cacete, hein. Pô, tu caiu aqui de novo, filho. Ué, o cara caiu de shield já? Como é que faz esse esquema aí? Escada. Morreu. Só levar. É TikTok! É TikTok! Faz seu TikTok! Mamei pro ministro! TikTok! Faz aí agora. Vai dar view pra cacete. De onde veio essa mira 4x aqui? Pô, o mané ia cair bem se eu pegasse uma Juju. Jujuzinho agora ia cair pica, tá? Tem aqui não? No loot não tem. Em dezembro de 81! Cara do meu time joga bem, hein. Raridade isso aqui de acontecer. Só cai com o bot. Galera, quem for membro do canal, dá uma checada que eu vou fazer um grupo no zap. Pra gente tá botando o nosso... Pra gente se adicionar, pra gente jogar. E o clãzinho vai sair, eu só não sei o nome. Deixa dicas aí de nome. Aí dá uma passada na aba comunidade. Quem for membro, vê se o link tá lá já. Ou eu vou fazer no zap, ou eu vou fazer no... Talvez no zap. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. No WhatsApp? Ou no... Ou no Telegram? Sei lá. Deixa aí nos comentários que eu não sei. O maluco marcou aqui, mas tem gente ali, pô. Cara, esse sunil aqui é pica jogar com ele, tá? E essa habilidade dele aqui de ficar mais rápida... Olha lá, o cara tá matando, ó. O chitado. Com a bandeira dos Estados Unidos. Joguei contra esse maluco hoje. Tá foda, velho. Tá foda. Tá foda. Ele tá lá em carne e vale. Vai sair com 30 kills, ó. Vai tomar no cu, mano. Como é que eu não vou ficar puto? Como é que eu não vou ficar puto? Vou pegar a cá. O maluco aqui. Nossa. O que é isso? Tu não vai meter essa não, né? Deu uma magoadinha. Só pra mostrar que, ó... Não se meta com quem você não é capaz de lidar. Nossa, tinha um cara aqui. Mano, é... É... Esse rastro da ajuda tem que... Ah, chitado. Vai se fuder, mano. Olha o spray que o cara me deu de anão branco, velho. Tá de sacanagem. Porra, tem outro... Não é possível que o cara esteja aqui. Ele não tá aqui. Será que é ele? Ou é outro? Outro chitado. É outro? É outro? Que isso, mano? Olha a distância que ele tá atirando de anão branco. Ah, vai tomar no cu, filho. Olha isso. O cara não sabe nem... O cara não sabe nem... O cara... O cara não sabe nem... Como que as armas funcionam, velho. O cara tá... O cara... O cara deu spray de anão branco. A 300 metros de distância. Caralho. Acertou 500 tiros, mano. Que isso, velho. Que isso. O cara não sabe nem... Que arma é SMG? Que arma que é AR? Vai se fuder. Vai se fuder. Dá pra matar. O cara é um idiota. O cara é um bote jogando, mano. Vou pegar minha Juju aqui. O cara... O cara não sabe nem que arma... Que arma que é do jogo, velho. Que filho da puta. Vai, vai, vai. Ele deitou um ali, ó. Tá na merda. O cara tá na merda. Dá pra matar. Caiu. Deitaram ele. Esse maluco aqui deitou ele. Filha da puta. Vai, filha da puta. Filha da puta chitado. Vai te fuder, rapaz. Vagabundo. Que vagabundo, velho. Já tem um... Dois chitados no mesmo lobby, mano. Dois. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, Farlight. Tá maluco. Eu tinha feito aquele vídeo lá, galera. O vídeo de ontem. Que vocês assistiram... Que eu postei hoje. E vocês assistiram ontem. Eu... Eu tinha gravado semana passada. Não tava essa... Essa putaria que tá, não. Muito, muito, muito hack, mano. Muito, muito. Muito, muito, muito. Eu tenho que jogar de manhã. Vou ter que... Vou ter que gravar vídeo de manhã. Porque de manhã esses filha da puta tão dormindo. Acorda três horas da tarde, meio-dia. Tá maluco. Muito hacker, velho. Muito, muito, muito. Toda partida eu tô pegando. Toda partida. Toda... Agora dois. Porra, os caras nem disfarça, irmão. Nem disfarça. Expressão de anão branco. Daquela distância. Cara, a arma não faz nem barulho, pô. Me acertou 300 tiros dando um de dano. Aí ele tem percebido. Ah, tô de anão branco. Isso aqui é SMG. Cara, nem... Nem... Nem arma... Nem a arma, filha da puta, sabe como é que funciona. Uma SMG, uma R. Porra, jogador de Free Fire desgraçado, irmão. Vai te fuder. Olha lá o outro, matando todo mundo lá. Tomar no... O irmão. Ah, não tem ninguém aqui. Isso aqui é cheio de play, velho. Aqui, ó. Aqui é uma treta do caralho. O cara já deve ter matado todo mundo já. Não tem ninguém. Aí, ó. Maluco matou todo mundo, pô. Ah, velho. Tá de sacanagem. Gravei um vídeo maneiraço jogando o Dissunil aqui. Mas, mano, vou postar isso aqui agora. Já tô puto. Joguei Dissunil, morri no... Ah, não vou falar o que aconteceu lá, não. Vocês vão ter que ver. Tem que ver, mano. Vai tomar no cu. Eu tô é muito puto. Eu tô é muito puto. Eu tô é muito puto. Tô muito puto. De verdade. Pô, uma partida ou outra, beleza. Dependendo do hacker, tá ligado? Se o cara for jogar de UAU, ou então... Ou então se for um sem recolho, beleza. Agora, caralho, os caras com a M-Bot instalando, velho. Ele não é banido. Acertando todos os hits. Isso não existe, pô. Tem que ter um banho automático disso aí. Hacker. E todo jogo tem, mas, pô, tá descaradaço, mano. O cara é metendo spray do hipfire lá da puta que pariu e te rasgando, mano. Acertando só headshot. Pô. Pelo amor de Deus, cara. Tem que botar alguma coisa aí, cara. Pelo menos pra amenizar. Hacker sempre vai ter, mas tá muito forte. Os caras estão com um hack e muito rage, cara. Isso tem que ser banido. O cara não pode ficar a revelia nessa porra, não. Eu pensei que tinha um duo aqui. O maluco tá atirando aleatório, filho. Nossa, quase deitei esse, filha da puta. O cara me varou, velho. O cara nem hila. O cara nem para pra hilar. Me varou, filha da puta, mané. Filha da puta, mané. Já era, mano. O maluco tá com... Vai ser evaporado, ó. Ah lá. Não, não. O cara tá com hacker super rage. Super rage. Tá varando. Tá acertando todos os hits. Não, mano. Esse... Tá de sacanagem, cara. Acabou. Chega, 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 chega. Chega por hoje. Vai se fuder.